Legal pessoal, vamos começar então. Boa tarde, o meu nome é Henrique. Estou aqui para falar hoje de um processo muito importante para um site de e-commerce, o processo de checkout. Para quem não sabe, o processo de checkout é a funcionalidade onde o comprador informa ao site seus dados pessoais, endereço para entrega e efetua o pagamento. É aquele último passo antes de você finalizar a sua compra. Então dessa forma pessoal, o objetivo dessa nossa conversa aqui hoje é oferecer dicas, sugerir boas práticas para a sua otimização, para a otimização de um site de e-commerce, onde o resultado final esperado é ajudá-los a aumentar as vendas do seu site, utilizando apenas a tecnologia como ferramenta. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Como eu já disse, meu nome é Henrique, trabalho com tecnologia há mais de 10 anos, trabalho com meios de pagamentos eletrônicos e e-commerce há mais de 7 anos, e já desempenhei diversos papéis em uma equipe de desenvolvimento. Entre eles, já fui desenvolvedor, arquiteto de software, analista de performance e capacity planning e atualmente sou diretor de tecnologia da ACATUS, meios de pagamento. Além disso, eu já trabalhei em diversas empresas do setor, como o CETELEN, o MOIP, o SAVE-ME e, como eu já disse, a ACATUS. Para quem quiser falar um pouco mais sobre o assunto que a gente está tratando aqui hoje, ou até mesmo outros assuntos, ficam aí os meus contatos, o meu e-mail e o meu Twitter. Bom, pessoal, para demonstrar o tamanho do problema que estamos dispostos a resolver aqui hoje, eu gostaria de apresentar alguns números recentes do Ibope, né, sobre o e-commerce brasileiro. Segundo o Ibope, o abandono de carrinho pode chegar a 83% em produtos, em lojas que comercializam produtos de informática, né. Além disso, o abandono de carrinho pode chegar a 80% em sites que comercializam calçados e vestuários. E também pode chegar a 65% em sites que comercializam produtos para escritório e papelaria. Este último que eu apresentei, né, esse último índice, é o menor índice de taxa de abandono de carrinho do comércio eletrônico brasileiro, tá. Isso significa o quê? Significa que a gente tem uma grande oportunidade para melhorar os nossos serviços. E é em cima dessas oportunidades que esse nosso bate-papo vai se desenvolver. Ainda aí, você acaba me perguntando, poxa Henrique, mas esses números são bem agressivos, né. Por que tanto o abandono de carrinho, né? Os motivos são diversos, tá. Abandono de carrinho pode acontecer por causa de preço, prazo de entrega, né. É comum o prazo de entrega só ser informado no final do checkout, né. Número de reclamações em sites de reclamações, como reclame aqui, reclamão, né. E etc. Mas do ponto de vista de tecnologia, né, o que temos de mais importante a fazer é utilizar boas práticas de desenvolvimento e usabilidade pra proporcionar, tá, uma boa experiência de compra a nossos clientes, né. Na minha opinião, essa é a melhor forma que a tecnologia pode colaborar pra redução de abandono de carrinho e o aumento, né, da conversão. Bom, vamos falar então um pouco da nossa agenda de hoje. Antes de mais nada, eu gostaria apenas de alertar que essa palestra foi desenvolvida pra apresentar, né, pra ser apresentada em uma hora e meia, né. Entretanto, nós só vamos ter hoje uma hora. Por isso, trataremos apenas dos cinco primeiros tópicos anunciados e não mais os oito, tá, como vocês já devem ter percebido. Caso algum de vocês se interesse pelos últimos três assuntos, né, que estavam no anúncio, me manda um e-mail, que eu tenho uma outra palestra falando só se tratando de performance e, capate, só de performance e a questão versus a conversão, tá. Voltando então um pouco a agenda, né, eu pretendo tratar hoje de cinco tópicos que considero muito importantes, estão altamente ligados com a melhoria de conversão de um site de e-commerce. São eles, a validação do seu checkout e a relação que essa validação tem com a conversão, tá, usabilidade e experiência do usuário, que é algo muito importante. Campos de checkout, que são muito importantes pra análise de risco. One-step checkout, né, que é o checkout de um passo versus checkout de N passos. E falar um pouco sobre intermediadores de pagamento. Então, vamos iniciar falando sobre validação de checkout. A primeira boa prática, então, que eu queria trazer hoje pra vocês, é, valide corretamente o seu formulário de checkout, tá. A validação é um dos requisitos mais importantes do checkout, né. Portanto, o ato de validar corretamente o seu formulário está diretamente relacionado a melhorar a sua conversão, né, ou seja, a melhorar as suas ventas. E o ato de validar, tá, inversamente proporcional, o ato de validar incorretamente o seu checkout, está diretamente relacionado a redução de conversão, né, a redução das suas vendas. E um aumento significativo, tá, do abandono de carrinho. Então, vamos falar hoje, agora, né, de duas questões muito importantes, inerentes à validação, né. A primeira, a melhor maneira de se validar um checkout, e depois, campos que precisamos dar muita atenção no processo de validação. Vamos lá. Bom, maneiras de validar um formulário, tá. Existem diversas, inúmeras formas de efetuar a validação de um formulário, tá. Pra simplificar, eu vou citar apenas duas, que, na minha opinião, são as duas mais comuns do mercado, né. Primeiro, a mais conhecida, a validação on-submit, e depois, a validação in-line. Vamos começar, então, com a validação on-submit. A validação on-submit é aquela que acontece após o preenchimento e envio do formulário, tá. Ou seja, quando você preenche todos os campos do formulário e clica no botão finalizar pedido, né. Através desse modo de validação, após o envio do formulário, serão sinalizados todos os campos que foram preenchidos de maneira errada, tá. Então, na imagem desse slide, que a gente pode perceber, você pode, né, perceber exatamente o que é, aquilo que eu quis dizer, né. Então, só pra exemplificar, a validação on-submit acontece, você preenche todos os campos do formulário primeiro, clica no botão de submeter o formulário, e só após isso, os campos serão sinalizados, que não foram digitados corretamente. Por exemplo, você vê aí o campo e-mail, o rapaz que preencheu esse formulário, preencheu como hurley, né. E o e-mail válido, a gente sabe, que é hurley, arroba, alguma coisa, ponto com, né. Então, a validação on-submit acontece quando a gente preenche todo o formulário, clica no botão pra submeter o formulário, e só após esse passo, a validação acontece, e as mensagens de erro são disparadas, né. Avaliando essa situação, a gente acaba se perguntando, né, será que esse é o melhor modo de se validar o formulário? A gente vai responder essa pergunta daqui a pouco. Falando, então, um pouco sobre o outro tipo de validação, a validação in-line, né. A outra maneira de validarmos o formulário, que eu estou traduzendo aqui, então, é a validação in-line. Esse outro modo de validação acontece da seguinte forma. Toda vez que o usuário terminar de preencher um campo, o sistema vai apresentar imediatamente se a validação foi bem-sucedida ou não, né. Por exemplo, na imagem desse slide, o usuário preencheu incorretamente o campo postal code, né, que pra nós aqui no Brasil é o CEP. E antes de clicar em finalizar pedido, já consegue perceber que o campo não foi preenchido corretamente. E ele consegue ver, antes do formulário ser submetido, que o campo não foi digitado corretamente e pode fazer as devidas correções, né. Dessa forma, na medida que o usuário vai preenchendo o formulário, né, ele, o sistema já faz a validação imediatamente, né, e você já tem a oportunidade de fazer as devidas correções, né. Então, só pra deixar alinhado, validação ou submit, você preenche o formulário, clica no botão pra submeter o formulário e aí aparece as mensagens de erro. A validação inline, né, acontece, você preenche o campo e o sistema fala na hora que você preencheu esse campo da maneira adequada ou não. Bom, aí fica a pergunta, qual é a melhor forma de validar o seu checkout, né. Então, a pergunta pode ser óbvia, a resposta pode ser óbvia, mas na verdade depende. Contudo, um estudioso de usabilidade, um cara chamado Luke Robleski, efetuou um estudo e chegou à conclusão que para o negócio que ele estava estudando, né, para o site de e-commerce que ele estava estudando, a validação inline possui diversas vantagens em relação à validação on-submit. Alguns números que o Luke obteve foram, primeiro, ao trocar, só o fato de trocar o modo de validação on-submit para inline, a conversão do site estudado aumentou 22%. Ou seja, se antes eles efetuavam 10 vendas por dia, após trocar para validação inline, eles passaram a efetuar 122 vendas bem-sucedidas por dia, né. Percebe que é uma mudança muito, muito simples, que pode trazer um resultado fantástico. 22% de conversão, pessoal, isso é muito dinheiro, tá. Quanto maior é o e-commerce, maior dinheiro a gente está perdendo se não fizer esse tipo de validação, né. E só para finalizar, tá, esta mudança, reduziram 22% a taxa de erros ao finalizar a compra, né. E o Luke cita que em outros estudos, né, essa mudança conseguiu reduzir 80% dos erros ao finalizar a compra, né. Então, é uma taxa bem significativa, né. E só para finalizar, essa mudança conseguiu ainda aumentar 31% a taxa de satisfação do cliente e reduzir 42% o tempo de conclusão de compra, né. Pessoal, é um resultado muito significativo para uma mudança tão simples de ser feita. Então, bacana. Então, pessoal, até aqui falamos sobre os modos de validação de um formulário e seu impacto na conversão, na conversão de suas vendas, tá. Então, nessa outra parte da nossa conversa, vamos continuar falando sobre validação, mas sobre a validação de campos específicos de um check-out, né. E a importância que esses campos têm para o aumento de conversão. Só um segundo, pessoal. Então, vamos lá. Devemos prestar muita atenção na validação dos seguintes campos. O número de cartão de crédito, a data de expiração do cartão e o código de segurança do cartão, tá. É muito importante a gente validar esses campos corretamente, pois, sem esta validação, os dados do seu check-out serão enviados para uma instituição que efetua a gestão de seus pagamentos, né. Pode ser um adquirente, um intermediador de pagamento, enfim. E isso exige transmissão de dados via internet, né. Só que só esse tempo de você enviar a transação e ele, essa instituição responder, esse tempo de resposta pode variar de um segundo a mais de um minuto, né. Agora, imagina o seguinte, se o seu cliente digitou o número do cartão errado e você não faz a validação no seu site, o seu cliente pode ficar esperando até mais de um minuto para obter uma resposta que a gente sabe que vai ser negativa. E só depois desse tempo que você vai conseguir apresentar uma mensagem amigável dizendo que o número do cartão é inválido, né. E, por outro lado, se você fizer a validação correta desses dados diretamente no seu site, você avisa o seu cliente imediatamente, né, sem ele precisar esperar, reduzindo o tempo de conclusão de compra e reduzindo a possibilidade do cliente abandonar o carrinho, né. Portanto, é extremamente importante que a gente efetue a validação dos dados do cartão corretamente. Aí fica a pergunta, né, mas como fazer a validação correta, qual é a melhor forma de validação desses campos? Eu vou explicar. Validando o número do cartão. A maneira correta de você efetuar, tá, a validação de um cartão de crédito exige dois passos. Primeiro, você verifica se o número do cartão digitado pelo cliente segue a regra do algoritmo de Lung, tá. Isso porque todos os números de cartões são gerados a partir do algoritmo de Lung. Se você não sabe o que é o algoritmo de Lung, nunca ouviu falar dele, aí eu tenho um link, eu mostro um link, um link da Wikipedia, tá. E para quem quer implementar no seu site, existem diversas maneiras, né, de você achar item para diversas linguagens, tanto JavaScript, PHP, Ruby, para você achar esse algoritmo, tá. É muito fácil de encontrar. É importantíssimo que seja feito esse primeiro passo, tá. E a segunda coisa que você pode validar é você verifica se o início do número do cartão e o tamanho dele, né, o tamanho de dígitos que tem o número do cartão são compatíveis com a tabela aí de baixo, nesse slide, né. Por exemplo, se o cartão passou no algoritmo de Lung e começa com o número 34, sabemos que ele é um cartão American Express e, portanto, ele deve ter nem mais, nem menos do que 15 dígitos, né, senão o número do cartão é invável. Então, pessoal, se você pegar nessa tabela aí, o cara digitou o número do cartão, passou no algoritmo de Lung. Aí o que você verifica? Você verifica que ele começa com 34. Segundo essa tabela, a gente vai identificar que é um cartão American Express. Se o número do cartão que o cliente digitou é diferente, tem número de caracteres diferente de 15, ele não é um cartão American Express válido. Portanto, você já pode dar o feedback para o seu cliente imediatamente, sem precisar fazer, esperar um minuto para você obter essa resposta, né. Então, valide com o algoritmo de Lung, né, e utilizando essa tabelinha, tá. Então, pessoal, eu sei que existem algumas pegadinhas para implementar essa validação, mas com essa tabela e o algoritmo de Lung, um bom programador vai conseguir, tá, implementar essa validação corretamente. Se você é cliente da ACAT, se você é nosso cliente, você pode entrar aqui em contato com o pessoal do suporte, que eles vão passar todas as dicas para você de como efetuar essa validação corretamente. Tá. Bom, sobre o número de cartão, é isso, tá, pessoal. Tá desmistificado esse problema. Utilizem essas regras que, muito provavelmente, a sua conversão vai aumentar. Então, vamos lá falar, tá, sobre um outro campo bem importante, que é o campo data de expiração do cartão. Então, o processo de validação de data de expiração é bem simples, é bem mais simples, né. Então, eu sugiro que você faça, utilize duas das minhas sugestões. A primeira, utilize sempre campos drop-down, tá, O que são campos drop-down? São o campus, como está aparecendo aí no slide, o campus que você clica, ele aparece uma lista de valores. Por que que você utiliza campo drop-down? Para que você evite que o cliente cometa erro de digitação, né. Com esses dois campos sendo drop-down, você não vai ter problema de ele digitar um ABC, por exemplo, né. Então, essa é a primeira sugestão. E, depois, você verifica se a data formada pelo mês e ano informados pelo usuário é maior ou igual ao mês e ano corrente, né. Se essa data for igual ou maior do que o mês e ano corrente, esta é uma data de expiração válida. Porque, imagina o seguinte, se o cliente, a gente está no mês 2 do ano 2004, se o cliente informa hoje, fazer uma compra no seu site hoje, utilizando, dizendo que a data de validade é 1 de 2014, esse cartão está expirado. Nem adianta eu enviar para a instituição financeira. Parece bobagem, parece trivial, só que muita gente no mercado ainda não faz isso. É muito importante dar esse feedback para o cliente na hora, porque ele vai se sentir a coisa vai, ele vai poder corrigir isso mais rápido, né, usar um outro cartão, enfim. Tá? Então, essa é a minha dica para validar data de expiração do cartão. Então, falando, então, sobre como validar o campo código de segurança, né, CVV, CVC, enfim. Para validar o código de segurança, também a gente precisa de dois passos bem simples. Primeiro, verifique se o número digitado só possui números, né? Não existe código de segurança com carácter especial ou carácter alfanumérico. É só número. Essa é a primeira validação, né? Dois, verifique se o número, o número de dígitos do código de segurança é compatível com essa, com essa tabela aí de baixo também, né? Por exemplo, se o cara digitou no seu checkout, você conseguiu ver que é um American Express, né? E você pode perceber que o que você valida, você tem que ver se o código de segurança tem quatro dígitos numéricos. Se tiver quatro dígitos numéricos, é um código de segurança válido. Até onde a gente consegue validar? É o máximo que a gente consegue validar. E utilizando essa tabela, você consegue fazer esse tipo de validação. É óbvio, pessoal, que o código de segurança tem, sim, um algoritmo para ser criado. e como eu já trabalhei em banco emissor, né? Que emite cartão, eu sei que cada banco tem um algoritmo para efetuar essa validação e ele nunca vai ser aberto para ninguém do mercado. Então, é até aí só que você consegue validar o código de segurança. então, só para resumir, pessoal, as sugestões que ficam sobre o assunto que a gente conversou até agora são, primeiro, valide in-line para melhorar a experiência de compra, né? Segundo, valide o número, o código de segurança e a data de expiração do cartão para reduzir o tempo de conclusão de compra, né? E eu tenho certeza que se você implementar os passos sugeridos até aqui, o resultado será muito satisfatório. Eu, sinceramente, espero que vocês todos já conheçam essas técnicas, tá? Mas aquilo que a gente como intermediador vê que isso não é a realidade. Tem muita gente ainda que nem passa perto desse tipo de conceito, né? Desse tipo de implementação. Então, ficam aí as dicas. Espero que ajudem vocês. Então, pessoal, nessa segunda parte, eu vou continuar falando sobre experiência do usuário, né? Eu pretendo demonstrar agora algumas práticas simples, porém eficazes, né? Onde o objetivo final é reduzir o esforço que o cliente faz ao preencher o formulário do checkout. para a gente conseguir novamente proporcionar uma melhor experiência de compra. Então, vamos lá falar sobre quatro práticas muito interessantes. São elas, primeiro, preenchimento automático, depois, detecção automática, formatação automática e minimalismo. tá? Então, vamos lá começar. Bom, a primeira boa prática sobre as questões de usabilidade que eu venho trazer hoje é utilizar recursos de preenchimento automático. Tá? Se a gente perceber bem, o maior esforço que o cliente faz num processo de checkout é o preenchimento dos dados do endereço de entrega. Tá? E, por um outro lado, todo mundo sabe que é possível obter parte do endereço a partir do CEP, né? Os correios fornecem um web service pra gente a partir do CEP conseguir pegar os dados o restante dos dados do endereço. Né? Desta forma, a prática que eu indico pra vocês é que nunca mostre o formulário inteiro do endereço de entrega pro comprador. Mostre apenas o CEP. Tá? Após ele preencher esse campo, mostre o restante dos campos como nesse exemplo. Tá? Se você perceber nesse slide aqui, a gente tá mostrando só o CEP e aí após o cliente preencher os dados do CEP, preencher o CEP, o que que vai acontecer? Você já mostra, né, o, todos os campos já preenchidos que você obteve dos correios e já complementa dando foco no campo número. Tá? Por quê? Porque é isso o próximo campo que ele precisa digitar. Então, ele botou o CEP, você já abre o formulário e mostra o restante dos dados preenchidos e dá foco no campo número. Tá? Você percebe que parece uma bobagem, mas só com isso aqui a gente reduz o número de campos a ser digitados do campo de endereço mais de 50%. Tá? Porque são sete campos e a gente reduz pra, no máximo, três campos se a gente tiver que digitar o CEP, o número e também o complemento. Sem o complemento ficam só dois campos de sete a serem preenchidos. Tá? Eu acho que é uma prática muito importante, tá, pessoal? E que faz bastante sentido. E muitos ainda não implementam isso dessa forma. Legal. vamos falar agora sobre detecção automática. Atualmente, 80% das vendas efetuadas no comércio eletrônico brasileiro, tá, são feitas através de cartão de crédito. Só que ainda hoje, é uma prática muito comum em sites de e-commerce solicitar que o cliente preencha o tipo de cartão de crédito que ele está usando para efetuar a compra, né? Como você pode ver nesse formulário aqui, tem o campo card type que o cara tem que ir lá e escolher se ele está botando, se ele está utilizando um cartão master ou se ele está utilizando um cartão american express, né? Só que, poxa, legal, mas isso faz sentido, pessoal? Isso não faz sentido algum, tá? Pedir isso para o usuário. Por quê? Vocês lembram aquela tabelinha lá no começo que eu mostrei sobre o cartão de crédito, utilizando aquela mesma tabela que eu mostrei lá no começo, é possível autodetectar a bandeira, tá? Então, desta forma, não peça para o usuário informar qual a bandeira do seu cartão. Por quê? Porque ele pode simplesmente escolher um master por engano e digitar um cartão Visa. Aí, o que acontece? Se você segue a risca aquilo que ele está digitando, o que vai acontecer? você vai mandar para o adquirente para o intermediador de pagamento informações erradas, vai voltar e vai cancelar a compra por causa de uma besteira dessa, né? Como é a melhor prática para a gente resolver esse problema? Tá? Esse formulário que eu estou mostrando é uma boa prática, por exemplo. Você percebe que nesse formulário o que a gente tem? Tá? A gente tem simplesmente um número do cartão de crédito e não pede o tipo. Quando você começa, quando o cliente começa a digitar o número do cartão, ele já detecta automaticamente que cartão que você está utilizando e destaca. Você pode perceber que o Visa está destacado e o restante dos cartões estão sem destaque, né? Então, autodetecte o cartão do cliente e não peça para que ele informe, você pode perder venda com isso e além de você obrigar o cliente a preencher um campo a mais do seu formulário, o que não faz sentido nenhum. Legal! Então, vamos falar um pouco sobre a formatação automática. Pessoal, toda vez que o usuário precisar preencher um campo que é formatável, formate o campo conforme ele vai sendo digitado, né? Isso porque é muito mais fácil da pessoa que está digitando detectar erros, né? O cérebro humano tem a tendência de decorar números em blocos, né? Então, a gente pensa no RG, se você pensar como você decora, você pensa ali 25, 759, enfim, você pensa sempre em blocos. CPF, mesma coisa. Telefone, mesma coisa. Então, todos esses campos são elegíveis a serem auto-formatados, tá? Então, sempre que possível, formate os campos automaticamente, tá? Parece simples, mas como eu já disse, muita gente ainda não faz isso. E a última parte da usabilidade aqui, eu vou falar sobre minimalismo, tá? Como parecer como parecer que o seu formulário é menor do que ele realmente é, né? É realmente uma ilusão de ótica daquilo que a gente propõe aqui hoje, né? Sobre minimalismo, o que eu tenho a dizer, basicamente, é o seguinte, mostre apenas o necessário para o usuário, né? Nesse slide, eu tenho dois exemplos bem interessantes sobre minimalismo. o primeiro é a utilização de placeholders ao invés de labels, tá? O que que são labels e o que são placeholders? Eu vou voltar dois slides aqui só para a gente, só para mostrar o que são labels. Label é basicamente esse nome do campo que fica em cima do campo. Nesse slide, se você for ver, a gente tem o campo credit card number embaixo o campo do número do cartão. O label é o credit card number. tá? E, em contrapartida, vou voltar lá naquele meu slide, existem os placeholders. O placeholder é um label que fica dentro do campo. Quando você clica no campo, ele já tem, ele some o placeholder e você pode simplesmente digitar o valor do campo que você quer digitar. Então, o placeholder é aquele que fica um sinzinho claro dentro do campo quando você clica, ele some e você digita o valor que você quer. Imagina o seguinte, pessoal, uma das coisas bem importantes é a gente parecer para o usuário que o formulário é menor do que ele realmente é. Então, se você usa o label, o formulário vai ficar verticalmente bem maior do que com o placeholder. Isso vai significar o quê? Que o usuário vai ter que fazer scroll scroll no browser. E isso vai dar impressão para ele que tem muito campo no formulário. O formulário é muito grande. Com o placeholder você economiza ao máximo o tamanho do formulário. Você reduz ao máximo verticalmente o tamanho do formulário. É uma prática bem interessante. Vocês percebem que principalmente aplicações mobile ou mobile utilizam esse tipo de técnica. O outro exemplo é exatamente aquele que eu falei do CEP há alguns slides atrás. Basicamente, peça o CEP sem mostrar o restante dos campos do endereço. Depois do CEP preenchido, mostre o resto dos campos e já dê o foco no campo número. Quando você não mostra o restante dos campos de endereço, você passa a impressão para o usuário que ele tem menos campos para digitar, porque na verdade ele tem, porque ele vai digitar o CEP e depois o número, no máximo o complemento. Então, você não passa aquela impressão para o usuário não se assustar com o número de campos que tem no seu formulário. Então, pessoal, sobre usabilidade, basicamente foi isso. A gente fica por aqui. Vamos falar agora na escolha de campo. na escolha de qual campo deve entrar ou não no seu formulário de check-out, no formulário de check-out do seu site. Então, pessoal, quando você criar um formulário de check-out do seu site, eu sugiro que você pense em duas coisas. A primeira coisa, incluir apenas os campos extremamente necessários para não impactar negativamente na experiência de compra do seu cliente. É aquilo que a gente já falou até agora. Reduzir ao máximo o formulário de check-out e dar a impressão que ele é menor a outro. Mas a segunda questão é muito importante também. Avaliar, a segunda questão é avaliar quais campos são importantes para a área de risco efetuar uma boa análise dos seus pagamentos. Lembrando que a área de risco está completamente ligada, a análise do seu pagamento, uma boa análise do seu pagamento, está completamente ligada, relacionada ao aumento ou redução da sua conversão. Então, é válido lembrar que seja a análise de risco feita internamente na sua empresa ou efetuada por um intermediador de pagamentos, é muito importante que você converse com o gestor responsável pelo risco para que ele diga quais campos são realmente importantes para que ele efetue uma boa análise dos seus pagamentos. Então, pessoal, nos próximos slides eu pretendo apresentar os campos mais importantes de um check-out e o porquê dessa importância. Vamos falar, então, do primeiro campo, o CPF. o CPF é um dos campos mais importantes para a análise de risco, tá? Ele deve ser solicitado preferencialmente em todo tipo de transação, né? Seja boleto, TF, débito online, né? Ou cartão de crédito. E, no mínimo, em toda a transação efetuada com cartão de crédito. Na análise, o campo CPF é utilizado em conjunto com outros campos e o envio dele pode aumentar a velocidade e a assertividade na análise de transações, na análise dos seus pagamentos da sua loja, tá? Então, só para resumir, preferencialmente, peça em todos os pagamentos. Se você achar que não deve, peça pelo menos em transações, né? Em pagamentos com cartão de crédito. Não tem jeito. Com cartão de crédito precisa ser solicitado o preenchimento desse campo. Bom, um outro campo muito importante é o campo endereço, né? O que eu sugiro é solicite sempre que possível, pois ele também, assim como o CPF, aumenta a assertividade e a velocidade na análise de transações. De fato, o campo CPF endereço, eles são ligados quando a gente faz análise de risco, né? Então, só que tem o seguinte, alguns tipos de negócio, como produtos virtuais, né? Aqueles sites que vendem e-books, cursos online, enfim, tem a tendência de não solicitar esse campo, tá? Por quê? Porque não tem um produto palpável para ser entregue, né? Não precisa entregar esse produto. No entanto, para esses casos, vale a gente pensar no ramo de atividade dessa loja, né? Por exemplo, o ramo de produtos digitais é muito explorado por fraudadores, né? Dessa forma, solicitar o endereço deve ajudar na conversão também na venda desses tipos de comércio que são mais arriscados como produtos digitais, né? Se você tem um site de produto digital ou eletrônicos, enfim, vale muito a pena você pensar em fazer um teste AB para ver se a sua conversão melhora ou piora você solicitando o cartão de... você solicitando o campo endereço. Desculpa, gente. Me perdi aqui. Legal. Então, e outra coisa, pessoal, para quem não sabe o que é teste AB, procura aí na internet, que é uma técnica muito importante quando a gente fala, quando a gente tem hipóteses, a gente acha alguma coisa, com o teste AB a gente consegue comprovar essas hipóteses, tá? Então, pessoal, vamos falar de um outro campo bem importante, tá? Só que, às vezes, a maioria dos campos, a maioria dos sites utilizam de maneira errada, né? Então, quando a área de risco, ao efetuar a análise de uma transação, encontra uma divergência dos dados informados no seu checkout com os dados obtidos pelo sistema de risco, uma maneira das... Uma das maneiras de tomar a decisão rapidamente, né? Analisar mais rápido esse pagamento, ou seja, vai aprovar ou não essa transação, é ligar para o comprador, tá? Então, a minha primeira sugestão é que, no seu checkout, você sempre solicite o número do celular do cliente, tá? Pois, teoricamente, o celular é o telefone que será mais fácil de encontrar o comprador. Só que tem uma questão aí, né? Quando o comprador recebe uma ligação no celular e identifica que é uma ligação de call center, geralmente, uma empresa de análise de risco nada mais é do que tem um call center, né? Então, quando você liga para o comprador e ele identifica, né? Os números é muito fácil de identificar que é de um call center. Então, muitas vezes, ele não atende, né? Pensando que alguma empresa querendo lhe oferecer algum tipo de promoção, por exemplo, né? Por isso, além do campo celular, né? Eu sugiro que você considere adicionar também no seu checkout o campo telefone residencial, tá? Pois, desta forma, a área de risco terá uma segunda possibilidade de encontrar o comprador e, portanto, analisar o pagamento com maior velocidade, né? Porque, às vezes, liga na casa do comprador, ligou no celular, e ele não atendeu. Liga na casa, ele fala, olha, ele só chega às sete horas da tarde. Então, o analista de risco marca lá para ligar às sete horas da noite e efetuar, né? Análise com maior velocidade, né? Em caso de dúvida, também é importante fazer um teste AB. Então, pessoal, vou falar de um outro campo importante, mas é um campo meio polêmico, né? O campo data de nascimento, tá? Para a área de risco, quanto maior for o número de informações sobre o comprador, melhor é, tá? Então, a data de nascimento, embora seja um pouco demais para a gente pedir do comprador, faz muita diferença na análise de transações. Então, quando a análise de risco, o analista de risco recebe uma transação que tem data de nascimento, fica muito mais fácil também, ajuda ele bastante em tomar a decisão se aprova ou cancela aquela transação, né? Então, assim, para aqueles sites que têm uma área de atuação, né? De um risco maior, tipo, como produtos de informática, celulares, vestuários, que têm um certo porcentagem de fraude, uma porcentagem de fraude meio alta, né? Vale a pena estudar, né? Botar esse campo data de nascimento. Para os tipos de comércio um pouco mais tranquilos, eu acho que não precisa tanto, mas para esses tipos de comércio mais arriscado, é importante que peça a data de nascimento. Então, pessoal, até agora a gente falou de campos importantes, usabilidade e validação, né? Agora a gente vai falar de um outro assunto, né? Que é a questão dos tipos de check-out. Quando tratamos de assuntos tão importantes como check-out e conversão, não podemos deixar de lado o número de passos que um check-out possui, tá? E é sobre isso exatamente que eu vou falar agora. Basicamente, existem duas classificações de um check-out, né? A primeira classificação, o check-out de n passos, né? Onde os dados, todos os dados do check-out são organizados em mais de uma página, né? Aquele check-out de vários passos. E um outro tipo de check-out é o check-out de um passo ou one-step check-out, onde todas as informações do seu check-out estão em apenas uma página. vamos falar um pouco agora sobre as vantagens e desvantagens de check-out de n passos, né? Se você perceber a imagem que eu estou mostrando ali, percebe que a gente vai precisar preencher diversos formulários para até concluir a compra, né? Só que o usuário, quando ele olha para esse tipo de check-out, ele pode sentir meio assustado, né? Isso significa que o comprador não tem a devida noção de quantos campos ele irá preencher. Porque ele não sabe quantos campos tem no passo um, no dois, enfim, né? E para ir para o próximo passo, toda vez que o comprador finalizar um formulário, né? Eu estou no primeiro passo para encher todo o formulário, ele vai ter que clicar no famoso botão Next, Next, né? Então, acabamos tendo a impressão que leva um certo tempo para finalizar o pedido, né? Então, é justamente que acaba acontecendo com o check-out de N passos. já no One Step Checkout, todos os passos são efetuados em uma única página, assim como eu falei lá no começo, né? Conforme é possível perceber neste slide aí, né? Significa o quê? Que o comprador sabe exatamente quantos campos ele terá que preencher. E é mais rápido que economiza alguns cliques. e, portanto, o tempo de conclusão de compra é muito menor, né? Então, pessoal, percebe que esse check-out aí, ele parece ser muito menor do que o outro, né? E, além do mais, o que acontece? Eles nem estão usando o placeholder, nem estão mostrando só o CEP, nem fizeram a otimização completa da coisa. Imagine se ele deixar só o campo CEP e depois explodir o campo endereço. Esse check-out fica matador, né? Então, mesmo você meio que sabendo qual que é a resposta, fica aí a minha pergunta, né? Qual é o melhor qual é o melhor tipo de check-out para a sua loja? Novamente, novamente, para mim, a resposta é depende. Entretanto, no geral, alguns estudos mostram a superioridade do one-step check-out sobre o check-out de N passos, tá? Alguns estudos dizem que o one-step check-out pode, um, aumentar a taxa de conversão em até 30%, né? Reduzir o tempo de conclusão de compra em 20%, né? Pois o one-step check-out é muito, muito menor do que check-out de N passos, né? E aumentar a taxa de satisfação de compra, né? Embora nenhum estudo que eu tenha analisado, cite esse dado, fica claro para mim que pela facilidade e velocidade proporcionada pelo one-step check-out, a taxa de satisfação, na minha opinião, deve aumentar. mas um dia ainda vou comprovar isso com números. Legal, pessoal, falamos então um pouco sobre o one-step check-out e check-out de N passos e o recado que eu deixo é sempre que possível utilize o one-step check-out. Então, vamos lá falar do quinto tópico de hoje, que são os intermediadores de pagamento, né? O assunto intermediadores de pagamento é muito importante quando tratamos de check-out e conversão, né? Se você tem um site de comércio eletrônico de pequeno ou médio porte, né? Tenho certeza que já considerou utilizar ou já utiliza um intermediador de pagamentos, né? Isso porque intermediadores de pagamento já efetua as análises de risco simplificam a integração na maioria das vezes, né? E descartam a necessidade de você ter filiação em adquirentes e bancos, né? Que é uma burocracia, né? Então, a ideia dos intermediadores de pagamento é que você se preocupe apenas com as suas vendas e não com pagamentos e análises de risco que é um outro business e tem um outro tipo de investimento, né? Só que pensando do ponto de vista de negócio e tecnologia, existem alguns fatores para que você escolha ou não um determinado intermediador de pagamento. São elas. A forma de integração. Então, a pergunta aqui é a seguinte, quais as formas de integração o intermediador disponibiliza, né? E qual o impacto dessas formas de integração dentro do meu negócio? É uma pergunta bem importante. A tecnologia a favor da área de risco, né? A pergunta que fica aqui, O que esses intermediadores disponibilizam de tecnologia para acelerar o processo de análise de seus pagamentos? É uma pergunta que você tem que fazer. Embora apareça que não existe essa tecnologia, eu vou mostrar para vocês que existe, tá? Então, a proposta aqui é falar um pouco dessas tecnologias e o impacto delas no seu negócio e inclusive na indústria do comércio eletrônico, tá? E o terceiro tópico que eu vou tratar é sobre bibliotecas, módulos, documentação e suporte, né? Então, esse terceiro tópico trata da questão da velocidade na integração da sua plataforma de pagamentos, da sua plataforma de e-commerce com os intermediadores de pagamento, né? Então, vamos lá começar a falar sobre formas de integração, né? No Brasil, os intermediadores de pagamento disponibilizam basicamente duas formas de integração. São elas a maneira que o checkout é redirecionado, né? Onde ao clicar no botão finalizar pedido no seu site, o cliente é redirecionado para o site do intermediador, né? Esse tipo de integração é bem utilizado, né? E tem vantagens e desvantagens, né? Então, as vantagens dessa forma de integração são a marca do intermediador dá mais confiança para o comprador efetuar uma determinada compra, né? O que pode ser interessante para um site muito pequeno e pouco conhecido, né? Alguns exemplos são desses tipos de intermediadores, são o PagSeguro e o Bcash, que possuem as marcas UOL e Buscapé por trás dela, que passam mais confiança, né? Mais segurança ao comprador. E a outra vantagem é, como quem solicita os dados do pagamento é o próprio intermediador, o site do e-commerce não é obrigado a ter um certificado SSL, por exemplo, que custa caro, não é barato e pode inviabilizar alguns negócios, né? Geralmente negócios pequenos. Vamos falar das desvantagens, tá? Desse tipo de forma de integração, dessa forma de integração, né? Primeira desvantagem, o aumento significativo no tempo de conclusão de compra, né? Que pode gerar queda de conversão e aumento no abandono de carrinho. Para falar na verdade, alguns estudos dizem que 30% das mudanças redirecionadas são abandonadas, né? E uma outra desvantagem é que não é possível ter o controle, não está na sua mão o controle da usabilidade, portanto, você não ia conseguir aplicar os passos que a gente falou aqui até agora. E nenhum dos intermediadores possui um one-step check-out, que a gente já falou também aqui das vantagens dele. A outra forma de integração pessoal, é via API, né? Através desse tipo de integração, o comprador finaliza o pedido dentro do seu próprio site, né? Sem precisar ser redirecionado ou sair do seu site, né? As vantagens desse tipo de integração são a redução significativa no tempo de conclusão que você não precisa redirecionar para fora do seu site, né? A loja tem todo o controle de usabilidade. Usabilidade fica na sua mão. E a outra coisa é que você pode, se você quiser, utilizar um one-step check-out. E a principal desvantagem da integração via API é que você não tem jeito, não dá para não ter um certificado SSL, né? dessa forma, pessoal, na minha opinião, prefira o check-out via API sempre que possível, tá? O comprador terá uma melhor experiência de compra, né? O único caso que eu recomendo utilizar check-out redirecionado é quando sua loja é muito pequena, não possui um atendimento estruturado e não tem condição de comprar um certificado SSL. Aí não tem não tem muito jeito. Então, pessoal, aí falamos um pouco sobre as formas de integração e como fazer a melhor escolha, né? A segunda coisa, né? É a questão da tecnologia a favor do risco, ainda falando de intermediadores de pagamento, né? Nessa parte da conversa, eu gostaria de alertar que o intermediador de pagamentos tenha obrigação de disponibilizar pra você dono de e-commerce, né? Administrador de e-commerce, né? Desenvolvedor do e-commerce, né? Tecnologia que ajude a aumentar a velocidade na análise de pagamentos e reduzir o número de fraudadores que, porventura, possam tentar efetuar compras em seu site, né? Embora muita gente não saiba, esta tecnologia existe sim, tá? E é conhecido como fingerprint. Então, através dessa técnica de fingerprint, conseguimos identificar a unicidade de um computador com precisão maior do que 94%. Ou seja, se um fraudador está tentando fazer compras com diversos cartões, CPFs distintos e no mesmo computador, o sistema de risco do intermediador consegue detectar a fraude e tomar as devidas providências, né? Além disso, a técnica de fingerprint ajuda a aumentar a velocidade na análise dos seus pagamentos e, portanto, aumentar a conversão, né? O problema é que, embora essa técnica seja bastante avançada e precisa, poucos ou quase nenhum dos intermediadores no Brasil disponibilizam essa técnica, né? Aqui na Acatus, a gente disponibiliza a funcionalidade de fingerprint através de uma biblioteca JavaScript chamada Acatus JS, né? Se você é cliente da Acatus, recomendo que você implemente nesse exato minuto essa biblioteca, né? E se você usa algum dos nossos módulos, com certeza você já está utilizando sem saber essa parte do fingerprint, tá? Então, para finalizar esse tópico, pessoal, vale lembrar que a redução de fraude, né? A redução da fraude no comércio eletrônico é responsabilidade de todos nós, né? Portanto, verifique se o seu intermediador disponibiliza essa funcionalidade, tá? Para que você também possa contribuir com a indústria, além de afastar os fraudadores do seu site, porque o fraudador viu que não está conseguindo passar fraude no seu site, ele vai embora. E, pessoal, como último tópico, tá? Eu gostaria de salientar que a velocidade na integração também deve ser um fator a ser levado em consideração, tá? quando você for fazer a escolha de um intermediador de pagamentos, né? E, na minha opinião, tá? Para facilitar a vida dos desenvolvedores, todo intermediador tem a obrigação de, um, disponibilizar módulos para as principais plataformas open source, como Magento, OpenCart, PrestaShop, né? Esses módulos têm que ser gratuitos e, na minha opinião, open source, que mostra a seriedade da empresa com, né, a comunidade de desenvolvimento, né, de e-commerce. Portanto, pessoal, é importante, na minha opinião, isso é muito importante, porque tem muita gente também cobrando módulos de one-step checkout, módulos que têm integração, eu acho isso um absurdo, tá? Todos os módulos da Acatus são open source e gratuitos. Se você quiser pegar um one-step checkout nosso e mudar, e não é cliente nosso e mudar para um outro intermediador, fica à vontade, você faz as suas correções e seja feliz, né? A gente está contribuindo para a comunidade, tá? A segunda coisa que, na minha opinião, o intermediador tem obrigação é de disponibilizar bibliotecas na linguagem de programação em que sua plataforma foi escrita, né? Então, precisa ter as bibliotecas. Você tem uma plataforma própria, você precisa ter aí uma biblioteca para facilitar a sua vida na integração, né? Não é fácil de manter isso, tá? São muitas as linguagens e às vezes ficam alguns gaps, mas eu acho que é obrigação do intermediador de pagamento, tá? Uma outra coisa é que todo intermediador precisa disponibilizar uma documentação bem estruturada, atualizada e completa. Sem isso, o desenvolvedor fica na ama, né? E, por último, um suporte de qualidade, né? O desenvolvedor, quando acha que tem algum erro, né? Acha um erro na sua plataforma de e-commerce, ele precisa ter alguém para ligar, né? Então, o suporte de qualidade que esteja, o suporte via telefone é muito importante na escolha de um bom intermediador de pagamento. Então, pessoal, vale lembrar que com esses fatores a integração fica muito mais simples, o que aumenta a economia com equipe de desenvolvimento, que todo mundo sabe aqui que não é barato, né? E permite que essa equipe de desenvolvimento da sua empresa trabalhe nas funcionalidades voltadas ao seu negócio, não simplesmente fazendo integração, tá? Pessoal, estamos chegando ao fim dessa nossa conversa e para concluir, eu vou apresentar um resumo de tudo aquilo que falamos nesta tarde, tá? Primeiro, valide o seu check-out corretamente. A validação está completamente ligada à conversão das suas vendas, como a gente viu aqui. Segundo, torne o seu check-out o mais simples possível, né? Lembre-se sempre que reduzir o esforço no preenchimento do formulário de check-out melhora a experiência de compra e aumenta a conversão de suas vendas. Três, utilize o One-Step Check-out sempre que possível, né? Eu acho que, na minha opinião, temos evidências o suficiente para acreditar que o One-Step Check-out é uma das maneiras mais eficientes de aumentar a conversão de suas vendas utilizando apenas tecnologia. E o quarto, tá? Escolha bem o seu intermediador de pagamento, né? Taxas e data para a liberação do seu dinheiro são fatores muito importantes na escolha do intermediador de pagamento. Eu sei, né? Contudo, creio que existam ainda outros fatores que devam ser levados em conta na tomada dessa decisão, tá? Então, escolha muito bem o seu intermediador de pagamento pensando não apenas em taxas e data de liberação. Tem outros fatores importantes também. E cinco, pessoal, implemente imediatamente essas práticas se você já não tiver implementado e aumente a conversão das suas vendas desde já, tá? Bom, pessoal, a gente eu agradeço a presença de todos vocês e deixo então aberto para perguntas para responder algumas perguntas aí temos aí uns três minutinhos tá? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu tentar pegar alguma pergunta aqui que eu pergunto Pessoal, alguma pergunta mais pra... Eu tô tentando achar que tá ruim Tem alguém que restou alguma dúvida? Legal, Tatiana. os outros três passos você me manda um e-mail que eu lhe passo uma outra apresentação que fala sobre essas questões. O análise... O análise... O Rodrigo Albuquerque tá fazendo uma pergunta aqui. O tempo de análise de risco como isso impacta? Tá? Então, vamos falar um pouco de análise de risco. Pessoal, quando a gente aprova... Quando o adquirente aprova uma transação, essa transação no intermediador de pagamento, por exemplo, vai pra análise de risco. Só que se essa transação ficar muito tempo em análise, o que que acaba acontecendo? O comprador pode se sentir um pouco... Porque você pegou o comprador ali no impulso. O comprador pode decidir nesse momento de cancelar a compra, ligar pro intermediador e pedir pra que cancele aquela transação. Portanto, você pode perder uma compra só por uma análise de risco muito grande. Tá respondido, Rodrigo? Alguém mais tem alguma... Tá. E como minimizar isso? Rodrigo, é aquilo que eu falei. O intermediador de pagamento tem a obrigação de te dar tecnologia pra que isso aconteça. Pra que isso aconteça. Como eu falei pra vocês, existe um processo de fingerprint que deveria aumentar, deveria reduzir o tempo que essa transação está em análise. Tá? Então, a melhor... A resposta que eu tenho pra você é utilize a funcionalidade de fingerprint. legal, Rodrigo. Você utilizou um módulo da Acatus, não teve boa experiência. Vamos fazer o seguinte, se você quiser, entre em contato comigo que a gente pode conversar melhor sobre isso. eu gostaria mais de direcionar sobre a palestra mais do que a questão da Acatus. Mas pode falar com a gente que eu garanto pra você que a gente vai resolver o seu problema. Sou eu que sou o chefe da tecnologia, o chefe de suporte. Se eu não conseguir resolver esse problema, eu acho que ninguém vai conseguir resolver esse problema. Isso, pode me mandar um e-mail que a gente está aqui pra te ajudar. Mais alguém, pessoal? Qual o tempo médio ideal pra essa análise? Então, vamos lá. Leonardo Morgado. O tempo normalmente de SLA de análise de transações basicamente é 48 horas, o tempo máximo. Então, o tempo ideal depende do seu tipo de negócio. Por exemplo, se você tem um site de tickets, você vende de ingresso, por exemplo, ingresso online, você não pode esperar mais de um dia porque às vezes a pessoa vai comprar de manhã pra ir à tarde, pra ir à noite num show. Pra esse tipo de negócio você não pode ter um dia, você tem que ter duas, quatro horas. É melhor você abaixar um pouco a conversão porque o problema é o seguinte, muitas transações precisam entrar em contato com o comprador. O score da transação é muito alto, o cara fez sei lá quantas compras, com aquele cartão naquela semana, então tem isso, tem isso, isso é um fator muito importante. Então depende do tipo de negócio. Na maioria das vezes um dia é muito bem aceitado, dois dias é ok e pra depender do tipo de negócio varia o tempo de análise. Maria Genúzia Santos Martins, muito obrigado Genúzia. Gabriel Caparros, ele está perguntando aqui, Henrique, você falou que disponibiliza gratuitamente o One Step Checkout, trabalhamos aqui como uma agente, como você poderia disponibilizar para nós? Pessoal, vou passar o endereço aqui, connect.acatus.com, você lá vai encontrar o módulo da Acatus, o Github, o endereço do Github que você abaixa todo o código, todo aberto para o One Step Checkout basicamente para a Acatus. Se você quer utilizar um outro intermediador de pagamento, fica à vontade de fazer as suas adaptações, é open source, você tem toda a liberdade de fazer isso. Algumas pessoas estão falando que eu utilizei essa palestra mais para falar da Acatus do que qualquer coisa, mas isso não é verdade, tá pessoal? Eu estou aqui realmente para falar, para ajudar vocês, tentar ajudar vocês a melhorar as suas vendas. Esse é o meu objetivo. Obrigado, Gabriel. Patrícia Okamoto, obrigado pela sua presença também, Patrícia. André Hardag, a Acatus possui um modo para prestar shopping, eu estou, aí está vendo, vocês não me deixam, estão querendo que eu venda a Acatus. a gente tem módulo para prestar shopping sim, tá? A gente não tem um one step check out para prestar shopping por um motivo, a gente entrou em contato com os desenvolvedores do prestar shopping para falar isso, tá? A maneira, o ciclo de vida do prestar shopping é meio complicado da gente integrar com os correios, com um one step check out, né? Ele tem um ciclo de vida diferente, mas eu acredito que nas próximas versões a gente já vai ter um one step check out também para prestar shopping. e de qualquer forma a gente tem check out para prestar shopping já integrado com a Acatus. Henrique, fiz uma pergunta, qual é o melhor sistema antifraude, F-Control, Clear Sale, Olha, Ertinho Ferreira. Depende, tá? Depende do seu tipo de negócio, Ertinho Ferreira. Existem outros também, tá? Existem For First, existe Cyber Source, na minha opinião, o melhor sistema antifraude que existe no Brasil é a Cyber Source, que é da Cielo, tá? Sim, a Tatiana Gouveia, já disponibiliza para OpenCart também? Sim, a Tatiana e a Alan Souza, temos OpenCart, temos módulos de OpenCart com One Step Checkout gratuito, Open Source para One Step Checkout também. Pessoal, todas essas dúvidas aí que vocês tiverem e quiserem passar no meu e-mail, no meu Twitter, eu vou ficar, quem precisar de ajuda em outros assuntos, inclusive da Acatus, pode me procurar que a gente vai ajudar conforme eu consigo, tá? Pessoal, então bacana, acho que já deu para a gente responder bastante perguntas, eu agradeço, agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas perguntas, pelos elogios e eu espero estar aqui novamente no futuro para conversar com vocês sobre um outro assunto. Muito obrigado novamente, um abraço a todos, boa tarde, tchau. 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 Tchau.